Mercado Big Oferta Semana de ofertas é no supermercado Big Oferta Nesta quarta e quinta Podos brancos graúdos tipo A bandeja com 30 unidades 14 e 17 no app Clube Big Oferta Batata doce quilo 2,68 Tangerina focã quilo 2,98 Café pilão 500 gramas 17,99 no app Clube Big Oferta Açúcar extra fino coagro 1 quilo 3,79 No app Clube Big Oferta Margarina quali 1 quilo tradicional 11,78 Bernil suíno godocinho fresco 1 quilo 13,99